Olá, minhas velicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre MC Kevin. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. MC Kevin era um funkeiro que teve uma morte muito trágica. Relatos afirmam que ele estava tentando fugir aí da esposa devido a uma brincadeira de mau gosto e aí acabou caindo ao tentar pular para uma varanda próxima. Pois bem, ele era casado e a esposa dele já tinha conhecimento de algumas traições, né? Inclusive eles tinham um relacionamento bem conturbado e ela mencionou que trair é instinto do homem, né? Que o homem faz essas coisas mesmo. E a gente precisa muito desconstruir essa ideia de que homem trai mesmo, de que isso é instinto de homem. Primeiro que instinto mulher também tem, certo? Se for assim, então a gente vai fazer as maiores aberrações da humanidade e colocar a culpa no instinto. Nós somos seres aí que temos livre arbítrio e nós conseguimos aí conter as nossas emoções, os nossos desejos. Você não olha uma mulher bonita na rua e vai lá e agarra ela. Não, apesar que muitas vezes você tem até vontade de fazer isso, né? Mas você não faz porque existe um freio moral. Então a traição é totalmente evitável no caso do homem. Se ele sabe que ele é comprometido, ele pode simplesmente dizer um não para uma mulher que está andando em cima dele. Ele pode se esquivar, né? Se a mulher fica insistindo, é uma mulher bonita, que ele se sente atraído porque o desejo está ali. Não é porque a pessoa casou que ela não vai sentir desejo por mais ninguém. Só que ela sabe que ao casar de uma forma monogâmica, claro, estou falando aqui de relacionamentos assim, fechados. Ela sabe que ela deve respeito àquela pessoa. Se for para viver uma vida louca, uma vida desfriada, uma vida totalmente, né? Crazy. Então no caso, no caso do MC Kevin, ele era bem novo, bem jovem. Imagina um jovem de 23 anos, rico, aí com um monte de mulher dando em cima, famoso. É complicado para ele, mas ele tomou essa decisão de se casar, né? Então ele deveria ter pensado. Se ele não tivesse traindo a mulher, a morte dele poderia ter sido evitada. Porque ele acabou pulando da varanda, porque devido a essa brincadeira de mau gosto, falaram que a mulher dele estava vindo e a mulher dele é brava, ele sabe disso, né? E aí ele acabou fugindo. Muitas pessoas queriam falar que esses amigos da onça... Realmente, esses amigos podem ser da onça. Mas o único responsável pela morte de MC Kevin foi o MC Kevin. Ele que plantou tudo isso. Ele apenas escolheu o que ele plantou. A vida que ele levava era uma vida que fatalmente ia levá-lo a este fim, né? Poderia ser daqui a 10 anos, 15 anos, mas uma vida arregada de sexo, drogas, uma vida totalmente inconsequente, né? Então a gente tem que pensar os nossos atos, né? Pensar bem. Se você é uma pessoa que não consegue conter os seus desejos, gosta de curtir mesmo, de farrear e de pegar geral, seja solteiro, viva solteiro, né? Não case, não se comprometa com nenhuma mulher, não faça ninguém de trouxa. A gente precisa entender que homem pode sim se conter. Não existe essa ideia de que, ah, é homem, traque é homem. Inclusive é uma ideia bem machista, né? Porque a mulher também tem desejos. A mulher, ela também tem suas vontades. E mesmo assim, se ela respeita o marido, o parceiro, ela se controla. Por que que o homem não pode se controlar? O que que o homem tem de diferente em termos de desejo em relação à mulher? Nada! Ele também pode. Ele tem a opção de não trair. Ele tem a opção de se esquivar. Ele tem a opção de declinar a um convite que vai fazê-lo aí cair. E outra, se você tá sentindo uma atração muito grande por uma pessoa que não é a sua esposa, é hora de você começar também a plantar dentro do seu relacionamento. A cultivar o seu relacionamento. O que que tá faltando aí pra você desejar mais da tua esposa? O que que falta aí pra vocês terem uma vida mais satisfatória? Porque quando você tá olhando muito pro jardim do vizinho, significa que o teu jardim precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado ali, sabe? São questões importantes pra gente refletir. Infelizmente essa morte foi uma morte muito, muito evitável. Se ele não estivesse traindo, se ele não estivesse na cachorrada, né? Com esses muy amigos, né? Que de amigos não tem nada, né? Eram sanguessugas, estavam com eles somente para usurpar e extrair dinheiro e mulheres e sexo e drogas, enfim. Então, o que eu quero colocar como reflexão central neste vídeo é a questão do instinto de homem. Homem trai mesmo, eles são assim. Não! Eles podem não ser assim, se assim eles quiserem não ser. E você aí de casa, o que que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Aqui no YouTube tem aquele botão que você me falou por aqui. Inscrever-se, apenas na clã que você seja, se está inscrito, me siga lá nas redes sociais, vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, esse beijão é grande nesse meu coração gigante, minha paz e até a próxima! Tchau!